Estamos agora indo para o lugar da massagem, que oterro gente, que coisa mais rica, olha isso, olha isso, estamos aqui no local da massagem, olha o que tem ali, olhando para a massagem, uau! Bom dia, bebê, boa tarde aí já, né, aqui também, porque eu estava ali fazendo uma massagenzinha para dar uma relaxada, fui lavar o cabelo e estou aqui para almoçar, um suquinho de maracujá, só faltou o limão que ele esqueceu, não foi? Não. Ele não botou o limão, não? Não botou não, a rodinha de limão. Não, eu botou não. Eu pedi o limão. O duro é falar. E tem coisa que é parecida com a nossa língua e tem coisa que não tem nada a ver, aí é problema, minha amiga, é problema. Será que limão é limão mesmo? Limão. Hã? Limão. Gente, olha o que chegou aqui em casa, um novo produto da Nestlé para crianças na fase pré-escolar, o Nesto Nutri. Estou testando aqui em casa e vou deixar um presentão para vocês. Arrasta para cima e compre o seu com 15% de... Já pediu minha sopa? Já pediu minha sopa? Pediu, tudo é certo, olha. Oh, Roloni, obrigado. Pronto com o meu código Simone. Um beijo para vocês. Uh! O cabelo do Cacá. Não estou vendo graça. Gente, muito legal aqui porque aqui é o seguinte, aqui é praia, né? E o clima daqui é úmido. O que acontece? O cabelo do Cacá não deu. Está só a farinha. Aí, deixa eu contar para vocês. Deixa eu iluminar aqui, em nome de Cristo. Aí. Conta aí, meu, para o povo o que aconteceu com o seu cabelo. Fala, amor. Hã? Conta. Conta o quê? O cabelo. Já não era bom. É. E aqui ele não está querendo prestar. Deu certinho agora. É só o bagasco. Por quê, amor? Complicado. Complicado o quê? Porque lá no Brasil, no Ceará, com todo calor que é, eu consigo manter ele top. Aqui? Aqui, minha irmã. A mulher passou três horas para ir na hidratação. Quando eu saí de lá, o cabelo dele, eu nunca vi isso. Quando saiu de lá? Dez horas, com a mulher alisando meus cabelos. Puxar para lá, tirar a boca. Pegou um secador, uma escoa. Quando saiu de lá, encolheu. O clima encolheu. É todo. Deu me livre. Não deu. Aí o meu é preso. Ele não armar. E agora é o seguinte. Um problema sério. Olá, que tal? Me gusta mucho quando tu estás... Esta é uma entrada para a Galeria de Arte. Aqui. 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 É o seguinte. Havia começado uma dieta e quando você chega na viagem, não tem como fazer dieta. Então, agora eles tomam a ordem. Qualquer coisa que precisem, eu estou por aí. Tranquilo. Eles dizem que me falem por radio e vim.